Opa, ae, vamos embora. Galera, vamos embora, rapaziada. Vamos embora, vamos embora. Bora, bora, bora. Ah, meu Deus, ai, que isso. Vixe. Caralho, nem vi o D'Arcinho aqui, ele já tava nessa sala aí faz tempo, velho. E aí, manos, como é que vocês estão, velho? Mandaram pro espaço aí. Hum, coitado, né? Que isso, rapaziada, já passaram o presidão. Então... Já foi de bala? Eu tava fazendo scan, aí reportaram aí. Eu tava fazendo scan, tava quase calmo. Fala, tá aqui, Johnson. Aqui é o corpo em cima do duto da cafeteria. A cafeteria é onde começa? Onde começa, sim. Saindo um pouco pra direita ali tem um duto. Aí tava eu, o D'Arcinho aqui na direita, na navegação. O cara que eu vi voltando pra lá foi o Rosa que passou por mim, que foi o AXT. O Rosa? Ué, peraí, 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 já digo o que eu falo. Eu desci, fui navegação, desci escudo, fui, passei pela Fefa, que ela veio da luz, tava a Fefa na luz, tava o Barata e tinha mais um, que eu não sei quem tava na luz. Voltei, fui na DM e eu quero saber se o Tec, nossa, ele tava sozinho ali, hein? Tu achou o corpo sozinho ou o quê? Porque quando eu olhei na... Eu subi e achei o corpo sozinho agora. Achei o turno voz do Tec, mano, meio estranho, tá ligado? Eu não achei alguém que tá aqui. É o Tecnoche que tá aqui? É, ele, né? Eu tô muito fã do Tecnoche, meu. É, ele mesmo. Era pra mim mais, Celso. Ficou uma discussão agora do chat, queria falar só com o Tecnoche agora. Não, 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 peraí, vamos conversar. Deixa eu falar, calma aí, calma aí, calma aí. A gente tá achando que é o Tecnoche e o Celso aí. O Celso que fez scan e está me defendendo, eu já fico muito honrado de ouvir essas palavras dele. Ô, Tec, tá metendo o louco, você matou e me cortou, velho. Não é, eu juro que não é, Celso, não vota em mim não, meu lindo, vamos perder um crewmate à toa. Olha, eu também tô achando que é self-reporting, não vou mentir. Mas o que que a Mayumi tava, a Mayumi tava aonde? O corpo dela tá na... Mano, o corpo tá na... Ela morreu, não pode falar. É, não dá, mas o corpo dela tá da direita do botão, em cima da Venti. O cara que matou, ventou, mano, eu vou esquipar. Eu juro que não sou eu. Ah, cara, eu... Eu vou esquipar, porque... Eu vou esquipar, mas eu vou ficar de olho no Tecnoche. Pode ficar, pode ficar. Não, mas o Tecnoche é malandro, o Tecnoche é malandro. É isso que eu fico na Fê, velho. Ele jogou a bomba em mim ainda, mano. Não, mano. É porque eu não sabia se você subiu ou desceu ali a XP. Depois eu falo, depois eu falo. Ah, estou sendo acusado sem fazer nada, meus lindos. Que que eu faço? Mano, na moral, velho. Do nada um Among Us com self-support, olha, quem diria. Passaram o Kina. Pelo amor de Deus, né? Ô, Rosa. O Celso falou que nunca jogou o jogo, cara. Ele matou o Kina na minha frente. O Rosa... O Rosa... O Rosa, estava o Tecnoche e eu... A gente foi para o lado elétrico ali e virou. Quando virou, ele matou na minha frente. Aí, falei que tinha passado por mim. Agora vocês vão acreditar só porque é o Celso, cara. Mano, ele fez scan, a XT. Ele fez scan. Ô, a XT, você joga muito mal, porque quando... Ah, eu matei na XT. Eu matou na frente, irmão. Gente, eles estão matando o Inocente, cara. Olha que crime, que a gente está aqui para ajudar, gente. Não me tira da... Cara, quero dizer que não for o AXT, o SBT pode romper o meu contrato. É o AXT. Eita aí, Azedão. Já voltei, já voltei, irmão. Papo reto. Eu esquipei, cara. Não, eu esquipei aqui. Pô, eu esquipei, cara. Eu... Mano. Não quer esquipar, não, né? Quer matar qualquer um. Vai, tudo uma peça. Demorou um ano para matar e matar na minha frente ainda, hein? Vocês vão ficar com um criminoso na nave. Já trata de injetar logo depois. Aperta o botão e joga fora. Eu vou mandar embora, que é AXT. Pode mandar embora o impostor. Ô, Celso, Celso. Quem que mais está aí, Celso? Quem que estava com o AXT? O AXT. Vai, vai, vai. Não sei nem como. Olha lá. Eu falei que ele tinha passado por mim, Celso. Confia, Celso. Dá nem para contestar. Eu acredito em tudo que ele fala, viu? Caramba, meu. Quem será que é o outro safado, rapaziada? Porque eu não acho que é o Okina, nem o Dersin. Alemão safado. Falei que ele tinha passado por mim, velho. Alguém das câmeras tem que ter visto. Marrom e verde. Aí fica fácil. Epa, epa, epa. Mesmo com as luzes apagadas, eu tenho certeza de quem foi. É. O olho humano pode não enxergar no escuro, mas o digital enxerga e as câmeras estavam atentas, acesas e viram Barata saindo do duto. Ei, Barata. Matou o tech na administração e saiu do duto lá na navegação. E eu vi. Caramba, quem foi que argumentou que eu não vi? Eu, Dossi. Você também é Dossi, louco mesmo, velho? Dossi não é zoeira dele. O Dossi ficou atrás de mim aí um bom tempo andando aí e não me matou. Eu não sei se é a estratégia dele, mas eu acho que não é ele. Se ele tá acusando o Barata, eu acho que eu vou acreditar nele, hein? Vai, fala. Você vai meter esse louco mesmo, Dossi? Quem tava na câmera era eu, velho. What the fuck? Que isso? Que isso? Como assim, mano? Mano, eu... Ó, vocês têm que tentar me convencer aí, porque... Não, você vai meter esse louco mesmo, Dossi? Acabei minhas testes que tô no storage, entendeu? Então, assim... Só pra saber mesmo. Acendi a luz agora. Acendi a luz agora. Eu vou falar o que aconteceu. O Dessin, você chegou a fazer o Genius no reator, certo? Positivo, positivo. Então, junto com você tava o Tecnoche. Eu tava junto e eu entrei dentro das câmeras, fecharam as portas, eu fiquei preso dentro das câmeras, continuei nela. O Tecnoche seguiu pra Mad Bay, a porta da Mad Bay fechou, o BRTT veio, barata, veio da cafeteria, entrou dentro da Mad Bay junto com o Tecnoche, depois seguiu ele até a administração, matou ele na administração, ventou pra navegação, apagaram as luzes. Pra eu não apertar o botão, mas eu já sabia que... Você vai escrever um livro? Caralho, caralho! Você vai escrever um livro sobre Among Us aqui? Ele tá conversando, o BRTT. Eu sei cada passo que você deu. O que vai ser foder, porra? O que eu vou falar com isso aí? O que eu ia escrever no livro, porra? Pelo amor de Deus! Isso é repetitivo. Nossa, botaram errado ainda, meu Deus! Eu acho que tá vivo. Não, já até acabou. Acabou zero, meu Deus do céu. Não, 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 acaba. Acaba o jogo. Alemão safado! Quase que fode o Tecnoche aí, velho. O que é isso, rapaziada? Eu achei um porco e tô me acusando, velho. Cara, o cara fica manjando o jogo e tem uma memória que ele guarda tudo. Ele fala o verde com fita cinza na cabeça, passou ali... É um jogo da memória isso aqui. Eu sou tão doido que o cara me mata e eu esqueço a cor. Me dá um tranco na cabeça e esqueço a cor de quem me matou. Deixa eu te mostrar isso aí. Hahaha Caralho, eu tenho as mesmas Tesco que o Okina, velho. Ah, eu já tenho certeza que o Okina não é. 99% pelo menos Subiu pra linha O de cima também Nossa, alinhei todo torto e foi Se eu morrer aqui Vamos saber que é o Jux Caralho Coitado do impostor, não tá jogando Eu não tenho mais teste, que eu vou ficar correndo pelo mapa Vambora Vambora Alemão, desculpa né mano Calma, na Mad Bay? Pode mandar embora o Barata Não, não, não Como assim? Então eu postei a Mayumi ali, pô Eu tenho argumento bom Eu entrei com a Mayumi na elétrica E trancaram a porta Adivinha quem tava lá dentro? Calma, eu sei quem é O Barata tava lá dentro Rapaziada, eu sei quem é Vocês tão brigando na toa Eu fui acusado aqui injustamente Porque realmente Eu tava fazendo o DNA lá E aí ela ficou do lado Eu falei, meu Deus, vai pro reator, guria Que isso, cara, vai explodir E aí ela pegou e ficou ali Daí eu fui na DM e olhei Alguém saiu da... Pelo Duto e matou ela Sem vergonha, cara É o TT, cara Pode mandar embora Isso aí, né Sem vergonha Eu tô andando com o TT Eu tô andando com o TT o rão de todo, mano Tá bom, vocês tão acreditando em isso Mano, isso aí é... Isso aí é... Tá falando de um e o outro Aí é permitir os dois Isso aí É o Barata É o Barata Ah, não, Barata é suspeitaço Suspeitaço E aí na hora ele fechou a porta Eu acho que eles falaram Pinto impostor descarado Ô Dossi, você tava fazendo o que na elétrica, Dossi? Eu tinha acabado de sair da câmera Você me viu na câmera Eu cheguei na elétrica Eu tinha duas tasks pra fazer lá, mano A task da parte direita De girar as três cores E depois a task de subir o volume lá Não, o bagulho É, o Dossi pode ter vendido O Dossi pode ter vendado, cara Cara, não tem como o TT ter matado, cara Tem que ser muito rápido Muito rápido Não, não, não Eu tô te falando que foi o TT Você viu ele sair da vent? Não, eu não vi ele sair da vent O que eu vi foi que eu tava na ADM Quando eu desci Já tinham feito Mano, quem que pega vent pra matar, mano? What the fuck, cara Quem tava na administração era o Celso E mais alguém E aí eu fui Quem fez oxigênio fui eu Então, isso, eu vi você E aí eu fui pro aparelho pra ver onde tinha gente O cara saiu da elétrica E foi pro Mad Bay E aí de repente reportou o corpo É o TT, reportou Mano, beleza Tira por ele mão Tira por ele mão Tira por ele mão Tira por ele mão Não tá falando uma palavra nem do R-sinho, velho Eu tô falando Mano, vocês são todos Eu botei no TT Eu botei no ST Eu acho que eu assisti, velho Ele é sem vergonha Mano, eu tava falando com o Tec, TT e o round todo Eu vou dizer, mano Eu acho que o outro é o Jux, hein bom ponto em eu vou andar com o Celso aqui caralho o Celso sumiu que isso eu já sei que foi eu tenho uma ideia aqui também o Celso tá rindo aí, qual foi Celso? quem que entrou no anel eletrica? eu vou contar eu falo outra parada o... o Dercinho matou ali será que é o Dercinho? calma, calma, calma deixa eu falar eu acho que não era nem um AXT nem um barata rapaziada não era TT calma, deixa eu falar porque eu acho que não era tava o Dercinho e o Dócio na saída da elétrica o Dercinho passou o AXT na minha frente e o Dócio ficou olhando o corpo ficou louco você tava... eu quero ouvir sua frase agora porque eu acho que é os dois é que você reportou o corpo antes de mim mas eu ia reportar o corpo porque eu tenho certeza que foi o Dercinho porque ele matou era isso que eu ia perguntar a ordem que a gente chegou de quem que tava na frente mas você tava do lado do Dercinho você viu ele passando o Dócio sim, mano eu vi o Dercinho na minha esquerda e o corpo tava na direita ou eu tô sendo eu tô pensando mais do que eu devo ou é o Dercinho e o Dócio porque tipo assim... calma, deixa eu falar, Juqueira o Dócio tava na elétrica e aqui o passado e aqui o tinha sido na Mad Bay o Dercinho e o Dócio tavam juntos e tipo eles tavam juntos e o Dócio tá falando eu acho que é o Dercinho o Dercinho passou mano, eu falei que eu acho eu tenho certeza que é o Dercinho calma aí mas pera aí cês dois tão falando que sou eu cês tão ficando louco da cabeça eu não tô ficando louco eu te vi passando do corpo e matei na nossa frente mano, que isso, cara eu te vi na nossa frente do corpo eu cheguei na elétrica a Fefa que acendeu a luz o Tecnócio tava atrás de mim e depois chegou você é é o Dócio e a Fefa chama a Cristina Rocha lá é isso não é a Fefa não é a Fefa não é a Fefa não é o Dercinho mano, não sou eu não sou eu não é a Fefa não é a Fefa não é a Fefa Jux Jux não é a Fefa não é porque ela quando deixa eu falar deixa eu falar porque que não é a Fefa quando a gente entrou na elétrica a Fefa já tava lá e não tinha corpo porque eu entrei junto com ela ela fez a luz quando eu saí da elétrica o corpo caiu no chão o Sandi saiu o Dercinho é o Dócio é o Dócio é o Dócio é o Dócio eu não acho que seja o Celso eu não acho que seja o Dercinho pra mim é Dócio ou Fefa? não foi eu é o Dócio é o Dócio é o Dócio eu sei que não é você não é a Fefa não é a Fefa eu acho que a gente começa no Dercinho e se não acabar com o Dócio não sou eu não é o Tecnosh e não é a Fefa ok? qual é Celso? eu acho que é o Dercinho começa no Dercinho começa no Dercinho não sou eu mano pode dar quem que você acha que é eu não escutei Fefa o Jux como assim mano? vai no Dercinho por favor Dercinho por favor Dercinho o Dercinho por favor Jux por favor Jux mas eu acho que é o Dócio não sou eu não tem isso votaram em mim não vocês estão de sacanagem o Dócio e o Dercinho votaram no Jux eu não votei nele não, não, não eu não votei nele será que tem dois ainda mano? como que votaram em mim? vocês são loucos Tecnosh não vem atrás de mim meu Deus que crime meu Deus que crime meu Deus que crime eu falei eu por que isso? eu o Tecnosh tava certo desde o começo é como vocês acharam que era eu cara? ninguém achou que era você o Dócio e o Dercinho votaram em você velho eu votei no Dócio no anterior só que eu fui voto vencido eu falei que era os dois E quando abri, ela me acusava, como que eu não ia botar nela? Eu falei ainda que o Dócio saiu da elétrica. Se alguém tiver alguma coisa contra o Dócio, assim, nas próximas partidas, eu só vou jogar de ralo, velho. Eu não consigo saber se ele tá falando a verdade ou não, mano. Não consigo ler o Dócio. Isso, Juqueira. A gente já jogou tanto tempo junto, mano. Cara, o cara joga muito. Isso aí pra jogar um truco, hein? Blefa tudo, entendeu? É bom, mano. Eu tive 500 QI, mas o time não acreditou em mim. Eu só queria levar meu time pra vitória, mano. Eu só queria trazer alegria pro meu povo, velho.